O WhatsApp foi o grande personagem das polêmicas da semana por causa das suas novas regras que vão entrar no ar no dia 8 de fevereiro. Mas ficam algumas perguntas. Será que eles já não faziam isso antes? Será que é hora da gente abandonar o barco? Trocar o WhatsApp pelo Telegram ou pelo Signal? Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram, que é arrobajosmin. Pra muita gente, o WhatsApp já começou a pipocar aí a mensagem de que eles vão mudar seus termos de uso a partir do dia 8 de fevereiro. Uma questão que muita gente da mídia pegou ali foi o fato de que eles estão dizendo claramente que a partir dessa data, eles vão usar os dados que eles coletam do seu uso no WhatsApp com o Facebook também, que é do mesmo dono, né? Mark Zuckerberg. Pensa assim, o Mark Zuckerberg é tipo o dono de uma padaria. Então, ele é o gerente da parada. Então, se você foi lá e comprou um pãozinho no balcão de pães, que é o WhatsApp, e contou uma fofoquinha, ele vai contar pro gerente da padaria e também vai contar pro pessoal do balcão de frios, que é o Instagram e o Facebook. Ou seja, vai tudo pro mesmo dono desde que ele adquiriu o WhatsApp em 2014. Uma reportagem muito boa da Ward fez uma pergunta que é básica, que é do tipo, eles já não faziam isso antes? A questão toda dessa treta é que desde 2016 o WhatsApp já coletava esses dados e dividia com o Facebook. A questão é que você teria uma opção de colocar ali pra você negar isso e agora essa opção foi retirada. Ou seja, agora tudo que você usar no WhatsApp vai pro Facebook. Provavelmente essa opção já tava ligada pra todo mundo. Raramente as pessoas vão lá desabilitar isso. Então, meu amigo, desde 2016 os seus dados no WhatsApp já vão pro Facebook. Mas Josme, pra que que eles querem esses dados? Por que que esses dados, por que que eu escrevi as conversinhas bestas do WhatsApp vão importar pro Facebook? Quando você tá lá inocente no seu WhatsApp, conversando sobre tênis com seu amigo, você fala, olha esse Nike que bem louco aqui. Aí ele responde, putz, eu prefiro esses Adidas e manda uma foto pra você. Todos esses dados são coletados. E é o que que eles fazem com eles? Eles vão oferecer pra quem faz patrocínio o seu caminho. Você vai ser o atalho pra essa publicidade. Então, ele já sabe que você gosta mais de Nike, que seu amigo gosta mais de Adidas. Então, quando ele for oferecer um espaço de anúncio pra Nike, ele vai falar, ó, eu tenho os dados dessas pessoas que são fãs da sua empresa. Então, quando você fizer a propaganda, eu vou mostrar só pra eles. E a mesma coisa pra Adidas. Fala, ó, pessoal da Adidas, eu conheço esse pessoal aqui, ó, que só gosta dos seus tênis. Então, quando você pagar um anúncio pra mim, eu vou entregar direto pra eles um anúncio personalizado. Então, o Facebook fica mais feliz, a marca fica super feliz e você compra, né? Então, não seja ingênuo. Essa coligação aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, não é besta nem nada. Eles querem fazer um grande banco de dados, né? O que eles chamam de Big Data, pra coletar dados das pessoas que eles têm nessas plataformas e oferecer pros seus anunciantes ali um algoritmo bem refinado dos seus gostos e das coisas que você pode eventualmente comprar ou ser atraída por esses anúncios aí. Então, sempre que acontece isso, rola uma questão. Puts, será que eu devo abandonar o WhatsApp e ir pro Telegram? Ou, de repente, ir pro Signal, né? Os dois aplicativos que cresceram bastante nos últimos dias aí nas lojas porque oferecem uma privacidade maior, um tipo de criptografia diferente. Aí vai depender do seu gosto, né? O WhatsApp tem ali do seu lado que ele já tem todo mundo, basicamente, inscrito ali. Então, os outros vão demorar pra conseguir também ter uma adesão das outras pessoas. Vai ficar a seu critério mesmo. E outra coisa, uma empresa de rede social ou de Messenger sempre vai ser uma empresa. Não tem gente boazinha, não tem ninguém fazendo ali filantropia e querendo te oferecer um serviço maravilhoso. Todo mundo quer dinheiro no fim do dia. Então, saiba qual escolher, porque no fim das contas eles querem a mesma coisa. a sua atenção, os seus dados e de ganhar algum dinheirinho em cima das suas costas, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho